Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Max. Antes de eu começar o novo vídeo hoje, agradeço a todos que acompanham o canal. Deixe o seu like, se inscreva, sempre terei novidades para apresentar para vocês. Hoje em especial é essa mala bike da Shimano, que foi pedida de um consumidor. E aí antes de eu enviar para ele, eu vou fazer um review rápido para vocês, para vocês poderem conhecê-la legal. Então aqui, eu vou passar aqui para vocês poderem conhecer, um modelo feito em nylon, de alta durabilidade. Aqui embaixo você tem a proteção para não bater no piso, ou na peste de nylon. Cabe uma bike híbrida, uma bike de triaslo, uma mountain bike, com as duas rodas completas. A parte interna, se consiga a visualização, pode ver que ela é bem ampla. Tem uma parte acolchoada aqui para as rodas, você pode guardar aqui, você pode soltar aqui. E aí você coloca as rodas na própria parte acolchoada, sem que ela tenha contato com o quadro. Ela tem ainda, na sua frente aqui, para a praticidade de ser levada em mãos, no caso, ou a alça de carregamento. Aqui na lateral, se possível a visualização, você pode colocar a identificação da bike, do proprietário caso viagem. O peso dela, aproximado da mala, é de 2,5 kg, considerando todo o produto, sem a bike estar dentro. Ela não tem contraindicação contra modelos acima de 10 kg. Você pode montar um mountain bike, a speed, a híbrida. Só não é recomendado o uso de bikes elétricas, devido ao seu peso. Mas dobráveis, outras linhas, você pode montar sem dores de cabeça. O produto entra em caráter de pedido, ou seja, é feito um pedido a Shimano. E eu recebo este modelo em até uma semana útil, desde que tenha-se em stock. Dúvidas ou maiores informações, estou à disposição aqui no meu site, no Facebook ou via WhatsApp. Mais uma vez agradeço a todos aqui e MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.